Olá, boa noite. Eu, Roberto Camargo, já estou de volta com o governo agora. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, participou hoje de um congresso sobre a conjuntura e os desafios da produção agrícola no país. Ela destacou as perspectivas para o setor no próximo ano e afirmou que a prioridade do governo é melhorar o acesso do pequeno produtor à tecnologia e assistência técnica. Nós temos grandes desafios pela frente, são desafios de tirar o pequeno agricultor, é uma coisa que eu venho falando, porque o Ministério da Agricultura hoje recebeu uma massa enorme de pequenos agricultores e que eles têm que sair de um patamar de baixa tecnologia, de baixa renda, enfim, que eles precisam entrar no sistema produtivo, como a nossa grande agricultura, a agricultura comercial do Brasil faz. Ministros das Relações Exteriores do Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, países que compõem o Mercosul, se encontraram hoje na cidade gaúcha de Bento Gonçalves. Na reunião do Conselho do Mercado Comum, que antecede a cúpula do Mercosul, eles definiram os acordos que devem ser firmados pelos chefes de Estado. Um deles trata da possibilidade de integração entre a cadeia produtiva da indústria automotiva do Brasil e Paraguai e outro prevê a adoção da identificação geográfica dos produtos dos países do bloco para valorizar a procedência dos insumos. E o chanceler brasileiro Ernesto Araújo falou durante a reunião do Conselho sobre as reformas e medidas tomadas pelo país para a abertura da economia para o mundo. Segundo o ministro, o governo brasileiro acredita que o Mercosul seja parte importante deste novo projeto de nação. Estamos executando um conjunto de reformas de promoção da liberdade econômica. Esse conjunto inclui, entre outros, a reforma da Previdência, o novo Pacto Federativo e a reforma tributária. Como não poderia deixar de ser, também o comércio internacional é um instrumento fundamental desse projeto de mudança e transformação. Estamos abrindo o Brasil ao mundo. Vamos aproveitar todo o potencial da economia brasileira, removendo os entraves ao comércio e as barreiras à concorrência que limitam nosso potencial de crescimento. Estamos convictos de que o Mercosul é parte fundamental desse novo projeto de nação. O governo agora fica por aqui. Você pode continuar nos acompanhando pelas redes sociais. E mais informações logo mais às 8 da noite no Repórter Brasil. Boa noite para você e até amanhã. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.